O Dia Olímpico Brasileiro nesta quarta-feira, começando com o vôlei masculino, derrota por 3x7x2 de virada para a Polônia. O Brasil agora enfrenta o Egito na próxima sexta-feira às oito horas e precisa vencer por 3x7x0 ou 3x7x1 para avançar nas quartas de finais como uma das melhores seleções terceiras colocadas. É isso mesmo, está uma fase ruim para o vôleibol masculino. O feminino entra em quadra nesta quinta-feira contra o Japão às oito horas da manhã. Lembrando que a Polônia venceu o Quênia por 3x0 e lidera a chave brasileira. No futebol, Marta foi expulsa, o Brasil perdeu por 2x0 para a seleção espanhola, mas avançou e agora enfrenta no próximo sábado a França às 16h. E aí